O lançamento de Alex e agora a resposta da Académica. Grande passe para as costas da defesa do Vitória. Isto é muito perigoso. Atenção a Sogú. Lá vai a velocidade de Sogú. Quem aparece é o homem do Académica. E esteve à vista. A Académica nota-se bem muito forte na transição. Mas o passe é excelente. É excelente, sem dúvida nenhuma. É o espaço que vai haver. E não, tem que dizer que eles vão coxar o pessoal. É o pessoal que é negro. Quem vem da casa, são coxar o pessoal. E não, tem que dizer que eles vão coxar o pessoal.